A vacina protege você, protege a sua família. É por isso que eu digo... Vacina, sim. Desinformação, não. Cuidado, sim. Esperança, sim. Futuro, sim. Vacina, sim. Sim para a saúde. Sim. Sim, sim, sim. Vacina, sim. Vacina, sim. Por mim, por você, por todos nós. Para tudo melhorar, vacina, sim. Vacina, sim. Vacina, sim. Uma campanha para todos.